A FIA, até quando faz o certo, é criticada. Mas também dá pra entender, já que a direção de provas não tem tido consistência em suas decisões há muito tempo, deixando as equipes e pilotos confusos e aí, na primeira oportunidade que surge, tome críticas contra as decisões. Dessa vez, após o final do GP do Japão, a FIA foi bem rápida em decidir por uma punição para Leclerc, fez ele perder a segunda colocação e, assim, consagrou Verstappen como campeão da temporada 2022 da Fórmula 1. Aí, Mattia Binotto, chefe de equipe da Ferrari, não poupou palavras para questionar a decisão da direção de provas, alegando que existem dois pesos e duas medidas dentro da FIA. Ele diz, Sobre a decisão da FIA, não quero comentar, mas, desta vez, eles decidiram tudo em poucos segundos, sem nem ouvir os pilotos. É ridículo e inaceitável. Falaremos sobre isso nos lugares certos, já que são decisões inaceitáveis, principalmente na forma como foram tomadas. E mesmo falando inicialmente que não queria falar muito sobre isso, Binotto não se aguentou e relembrou o que aconteceu no GP de Singapura, onde Pérez cometeu infrações, mas a direção de prova decidiu por esperar o fim da corrida, o pódio e tudo mais, para só depois convocar os pilotos, ouvi-los e decidir qual seria a punição. E ele continua, Foram duas infrações e duas formas diferentes de julgar. Nós vimos isso com Pérez, que, coitado, não conseguiu acompanhar o safety car em Singapura. Temos que tomar nota disso e descobrir como melhorar essa situação, porque isso não é bom. Além dessas críticas, Binotto estava inspirado e também questionou a forma como a largada da corrida ocorreu, mesmo com as condições de pista muito ruins pela chuva, que acabou ocasionando o acidente de Carlos Sainz. E, claro, também falou sobre a situação do guindaste no meio da pista, enquanto os carros passavam muito rápido ao lado dele, com a visibilidade muito ruim. E até sobre isso, fizemos um vídeo especial no GP em Casa Plus ontem, contando em detalhes uma situação semelhante a essa, mas que teve consequências trágicas com a morte de Hulis Bianchi. Vou deixar no comentário fixado o link desse vídeo pra você, então, se ainda não viu, vale muito a pena ver. Mas me fala aí, concorda com o Binotto e a FIA tem pisado na bola com suas decisões?